Salve rapaziada, mais um vídeo pra vocês e aqui é uma série de vídeos onde a gente fala as empresas que vendem alguns produtos que a gente vende aqui na loja e a gente vai falar todos os produtos que essas empresas vendem a gente já fez da Heineken, da Coca-Cola, da Ambev e hoje vai ser do grupo Petrópolis, beleza? As pessoas tem muita dúvida, claro que alguns donos de distribuidora que estão há alguns anos aí no mercado talvez isso seja um vídeo simples e talvez não tenha serventia, mas cara, muita gente está iniciando agora e não tem nem ideia das empresas e quais empresas realmente vendem os produtos você pode comprar esses produtos aqui em depósitos locais, mas as empresas mesmo que são representantes da marca é o que a gente está falando aqui, então um representante da marca Petra, do TNT e vários outros produtos é o grupo Petrópolis, beleza? Vamos lá então, mostrar um vídeo rapidinho pra rapaziada já vão deixando o like aqui, comenta se você quiser, segue a gente lá no Instagram, a Kawaita Distribuidora o PDV está estourado, mano, você está doido, ia ser instalado hoje, a gente não deu vai ser instalado amanhã, acredito eu, né? O pessoal não conseguiu lá terminar ainda alguns ajustes a gente vai instalar aqui na loja pra gente fazer as últimas avaliações e a gente vai disponibilizar primeiramente para os alunos do Método KW, beleza? e daí quando todos testarem a gente vai liberar para os nossos inscritos aqui no YouTube inclusive se você não é aluno, ó isso, o link está na descrição, o link do PDV também, que é pdvkawait.com.br e a concorrência, mano, chora! é tudo isso! isso aí, ó, segue lá que eu postei bastante story no Instagram sobre o PDV, mano corre lá agora e segue a gente e detalhe, mano, eu coloquei um campo de perguntas lá e eu vou começar a responder depois desse vídeo aqui você está doido? vamos para cima então? bom, vamos lá comecei, talasqueira! quantas fotos! bom, vamos lá começando aqui, ó o grupo Petrópolis vem de Petras, né? a gente já falou de garrafa, lata, languineck e o poutuara, mano Black Prince também, eles vendem tanto a normal como as artesanais tem aquelas... como é que é? Anápolis? Ampolis? aham, Ampolis é, a gente tirou um print, pessoal, do catálogo porque o catálogo não queria abrir no telefone aqui então, ó, as Petras Escura Petras Origem enfim, as origens são as tradicionais, tá? essas aqui daí tem mais o quê? a Cacildes, ó, vende Cacildes, mano você está doido, essa cerveja aqui é famosa a gente não vende aqui na loja ainda mas o grupo Petrópolis vende, beleza? daí tem a... as Itaipava ali, Malzebir Itaipava, Malzebir tem... o que é essa cerveja aqui? olha, acho que na outra página a gente consegue... é Itaipava também é Itaipava... Gold, parece? é, Itaipava Gold tem umas águas ali cadê a foto? eu quero passar, o troço não passa, mano foi aí, aqui tem as Itaipava normais, tá? são as latas, garrafas é... o grupo Petrópolis também vende cristal, beleza? e vende também a cerveja famosinha em vários estados aí, né? é... principalmente nos estados quentes é a local, mano vende bastante, beleza? aqui embaixo tem algumas cervejas que é a... Water... ou sei lá que... eu não sei ler esse nome não, mano não tô enxergando Walter Bergen é, saco... mano, se a gente falou errado, comenta aí, beleza? então tem as artesanais também tem os kitzinhos ali, ó e o Pautora daí eles vendem também os energéticos TNT daí tem os isotônicos também TNT tranquilo? e os refrigerante It A Coisa mentira, não é A Coisa, tá? mas vende os refrigerante It, mano não sei dar daí eles vendem também as Ice Cabaré Ice Cabaré tá vendendo bastante aqui, né? sim nossa, é muito gostoso não, e detalhe, lançaram lata agora nossa, chega de diferente só que lançaram aqui, ó as latinhas ali, ó Ice... é... Ice Cabaré é... ah, e detalhe, lançaram também que não tá nesse catálogo aqui hoje que inclusive eu pedi duas caixinhas na Petrópolis é... a cerveja Cabaré sério? aham, latinha verde, se não me engano nossa eu pedi duas caixinhas, cara caro pra caramba R$44,00 a caixa que horror aham, R$350,00 então vai chegar, acho que amanhã amanhã, mano lançamento aí do Grupo Petrópolis as cachaças, né? isso, cachaça Cabaré também, pessoal é o Grupo Petrópolis que vende esse é um fornecedor nacional, tá? aí tem uns cabaré top aqui também verdade olha lá o tanto de cabaré olha só tem a Cabaré Fire, né? Cabaré Fire vende bastante daí tem a Burana tem... mano, tem um monte cê tá doido então aqui as Cabaré daí tem essa Glow Spirit também que é uma Ice isso aí, mano que é ruim de venda, hein? daí tem... deixa eu ver é vodka isso aqui? é vodka é vodka tem uma vodka também ali as Black Prince de artesanais aí tem a Petra preta tem as Malzibir aqui em cima também que eu acho que eu já mostrei e tem as Itaipava Zero também, rapaziada tanto long neck como é Zero, beleza? então esses são os produtos que o Grupo Petrópolis vende, né? sim então aqui, ó o que a gente vende aqui é Petra e Itaipava Petra e Itaipava o TNTzinho e agora a gente vai vender a nova cerveja Cabaré e a gente vende também as Ice, né? as Ice 51 Ice 51 não Ice Cabaré, gente a gente já vendeu o Cristal também a gente já vendeu, né? Local também a gente já vendeu uma época mas não sai, né? então a gente vende o TNTzinho hoje Petra e Itaipava deles e as Cabaré isso mesmo, né? então a gente tá longa vamos tomar fechou? fechou o caneco nossa o nome da água é Petra também cadê? eles vendem água também? uhum verdade água mineral Petra que legal nunca peguei água na verdade aqui no Paraná eu prefiro eu prefiro a água Timbu Timbu eu prefiro o Voz, né? aham Voz, você tá doido R$60,00 a garrafa grande R$36,99 a garrafa pequena de R$300,00 e poucos ml você tá doido, mano não é pra nós, não tem esse rapaz da loja que tá assim o movimento foi bom hoje, né? foi muito bom foi bacana, né? gostei os limãozinhos, ó sobraram só dois limões beleza nosso copom aqui de R$20,00 só que o nosso copom é R$20,00 mas o nosso copom é completo, né? é desse tamanho, aliás isso 770 ml gelo de coco energético do bom tá ligado? e o gelo é saborizado, né? tem também se você quiser saborizado e olha só o tanto de Jack lá tem que vender, mano você tá doido mas sim, rapaziada ficando por aqui todas as informações tá aqui na descrição desse vídeo máquina de cartão duas opções de máquina de cartão o link do treinamento do Meta do KW o link do treinamento do PDV mano o PDV ficou muito lindo, velho você viu a foto? eu vi uma foto ficou lindo, né? mal posso esperar pra mexer nele, assim, ó exatamente amanhã vai estar em teste amanhã vai estar em teste beleza? e finalizando a gente já vai disponibilizar pra rapaziada fazer download e instalar e o ponto, cara porque o site já tá online entra lá várias informações já do PDV a gente adiantou lá no site pdvkawait.com.br fechou? é nós, tamo junto e a concorrência a turu surta, bebê vamos pra cima, rapaziada se liga que é a turu surta, bebê que é o que é o que é?